Eu falei pra vocês que eu ia voltar com o delegado, o Fred Silveira tá lá, tá lá com o doutor delegado. A mulher foi presa lá na porta do banco, tava tentando aplicar um golpe no idoso, tava se passando por funcionária do banco. Eu tô querendo entender esse negócio até agora, Fred, confesso que eu ainda não entendi e você aí em casa também deve estar em dúvida sobre... É tanto golpe, Fred, que a gente fica em dúvida. E aí eu quero que você e o delegado nos explique, por favor. Para que, inclusive, esse não é novo não. É daqueles antigos onde a pessoa se passa ali por um funcionário da agência bancária usando documentos falsos. Nesse caso, um crachá falsificado, se dizendo funcionário dando ali ou oferecendo assistência principalmente para idosos. Quando, na verdade, não se trata, na verdade, de um funcionário e sim de uma pessoa querendo obter vantagens. Foi esse caso. O delegado tá aqui ao meu lado. Doutor, essa menina, ela usava esse documento falsificado, né? Que é um crachá se dizendo funcionário do banco. Não era funcionário do banco e chegou, inclusive, a cometer o golpe. Ela não tentou. Boa noite. Não, não foi tentativa. É exatamente o que aconteceu. Ela se passava por funcionário do banco, estava utilizando um crachá do banco e estava no bolso um crachá de outro banco, de outra instituição bancária, o Banco do Brasil. E no momento do golpe, no momento em que houve a aplicação do golpe, ela estava no Banco do Bradesco. Temos a colaboração do pessoal do Banco do Bradesco, justamente no fornecimento das imagens do que é que aconteceu, em que ela, juntamente com outro comparsa, que conseguiu empreender fuga num veículo, estava se utilizando dessa facilidade em que os idosos precisam de ajuda para poder subtrair. Qual que era a situação? Ela fornecia ajuda no momento em que deveria sair o dinheiro, ela falava que a máquina não estava funcionando e passava para outra máquina. Nesse momento em que passava para outra máquina, o outro autor do fato ia lá e pegava o dinheiro, subtraia o dinheiro da vítima sem que a vítima percebesse. A partir daí, a vítima começou a suspeitar da situação, porque foram duas máquinas diferentes, e aí chamou outras pessoas para poder ajudar a conter a criminosa, porque tinha sentido falta da quantia de R$ 2.750. Agora, delegado, essa moça não é de Goiânia. Ela veio ou teria vindo para cá só para aplicar esse tipo de golpe? Não, não, não. Ela não é de Goiânia, ela é do estado de São Paulo, e veio aqui exatamente para poder praticar esse crime, essa conduta criminosa juntamente com outra pessoa. Agora, não é a primeira vez também, né, doutor? Então, toda essa situação vai ser apurada para ver se a gente consegue, principalmente em relação à identificação, porque o Instituto de Identificação teve uma certa dificuldade em fazer a identificação dela. Então, toda essa situação, se há continuidade deletiva, ou se há mais condutas criminosas envolvendo o nome e o CPF dela, serão levantadas no bolso de inquérito policial. Agora, delegado, a gente está, inclusive, mostrando a imagem dessa moça. Eu queria que o senhor explicasse, pessoal de casa, a importância da divulgação dessas imagens, até porque justamente isso vai ajudar a polícia. Porque ela, se ela já veio à Goiânia uma outra vez, ou se aplicou o golpe em outros idosos. Então, inclusive, esse é um requisito da Lei de Abuso de Autoridade, segundo a Lei 13.869, de 2019, em consonância com a portaria da Polícia Civil 547, de 2021, nós temos a necessidade de fazer a divulgação das fotos, das imagens desses tipos de criminosos, em razão, justamente, de haver a possibilidade de ter mais vítimas. E é para que essas vítimas, ao virem até a delegacia, ao verem a imagem dela, possam comparecer à delegacia, reconhecê-la como senadora do prejuízo que ela possivelmente possa ter causado, para que possa aumentar ainda mais a capacidade probatória do caderno investigativo. Agora, delegado, o senhor tocou num ponto importante. Ela, possivelmente, não estava só. As diligências continuam para prender esse comparsa. Sim, sim, as diligências continuam. Foram solicitadas imagens de segurança de todos os estabelecimentos comerciais da região para poder confirmar essa conduta praticada em concurso de pessoas e poder chegar à outra coautoria. Agora, delegado, a gente está mostrando detalhes da imagem que não mostram, né? Mas ela tem muitas tatuagens nos braços, o que pode também facilitar dessas possíveis vítimas identificarem. Exatamente. A questão da tatuagem, a imagem que está correndo nas redes sociais e que está correndo na televisão, não mostra a tatuagem dos braços delas, mostra apenas o rosto dela. Então, a necessidade de divulgação dessa pessoa, da foto dela, exatamente para que venha até a delegacia, faça o termo de reconhecimento, principalmente em razão das tatuagens, que várias vítimas já vieram a ligar no estabelecimento da Polícia Civil para confirmar, ó, ela tem uma tatuagem no braço, então foi vítima em tal dia. Então, tudo isso aí está sendo levantado em razão da publicação dessa imagem. Agora, delegado, fica aqui aquela velha e boa orientação. Nunca aceitar ali a orientação ou ajuda de estranhos e qualquer desconfiança procurar a polícia ou até mesmo alguém de dentro da agência bancária. Exatamente. Inclusive, a razão pela qual a Polícia Civil chegou com tanta rapidez é porque ontem mesmo já houve vítima de uma conduta semelhante, que não é a conduta praticada por ela, ou ontem teve uma conduta do golpe do achadinho, aquele do presente, e em razão disso aí, o pessoal que estava lá me ajudando na investigação solicitou o meu telefone para que entrasse em contato assim que tivesse contato com conduta criminosa semelhante. Em razão disso, foi que houve uma rapidez no atendimento pela Polícia Civil porque elas tinham direto o telefone da delegacia para poder solicitar ajuda. Olha, está aí, parabéns ao delegado, Branquinha. É importante a gente trazer a informação. Sempre desconfiar, não aceitar ajuda de pessoas estranhas. Essa moça veio de São Paulo, segundo a própria polícia, para aplicar o golpe aqui em Goiânia. Foi presa, foi contida por populares e também os funcionários lá. Está presa, acaba de... agora há pouco a gente presenciou ela aqui. Está no Coró. E a divulgação dessas imagens é importante justamente por aquilo que o delegado trouxe, que apareçam outras possíveis vítimas dessa mulher que acabou aplicando esse golpe de quase R$ 2.700 nesse idoso, Branquinho. Dudu, abra a imagem toda com ela. Quero a imagem toda com ela. Olha o óculos dela, estiloso, bonito o óculos dela. A moça bem vestida, de boa aparência, mas não se enganem. Por quê, meu amigo? A aparência não se põe à mesa, né? O tal do mala, o tal do picareta, ele não tem cara, não. Ele não tem cara de jeito nenhum. Aliás, eu achei o óculos dela muito bonito, muito estiloso. Então, se você foi vítima dessa mulher, suspeita de aplicar golpes, você procure a Polícia Civil imediatamente. Qual delegacia que é essa aí, Fred? Onde que fica? Nós estamos no 4º Distrito Policial aqui em Aparecida de Goiânia, Branquinho. É até curioso, porque esse golpe ela aplicou aqui perto, né, doutor? Não é muito longe aqui da delegacia, né? Não, não é muito longe, dá cerca de 300 metros. Olha só a ousadia, viu, Branquinho? 4º DP aqui no Garavelo. É, o 4º DP lá no Garavelo, provavelmente ela estava ali na Igualdade, né, que é a principal do Garavelo ali, cometendo os seus ilícitos. Quando ela foi encontrada ali pela polícia, que chegou com uma agilidade. Parabéns pela agilidade da polícia. Abre no vídeo, na hora que ela está sendo conduzida, por favor, para o 4º DP. Pertinho ali, podia até ir da pé mesmo, batendo um papo, inclusive, para ela contando. Até porque eu quero saber, Fred. Pergunta para o doutor aí, o que que ela falou. Eu estou curioso vendo essa prisão. O que que ela falou? O que que ela tentou justificar a conduta dela ali? Porque eu vou te falar, golpista é... Não, eu não vou nem falar. Ainda mais quem toma dinheiro de idoso. Aí é, pelo amor de Deus. O que que ela tentou falar, Fred? O que que ela tentou justificar? Exatamente, Branquinho. Doutor, o Douglas está perguntando qual que foi a justificativa dela. Tentou convencer a polícia de que não era, não era golpe, que ela era funcionária ou não? Não, ela inclusive acusou a vítima de ser um estuprador para que ela se livrasse dele. Os populares começaram a aproximar da situação, uma vez que ela começou a falar que ele era um estuprador e que ele estava violentando ela. E, em contrapartida, ou em contraposição ao que ela estava argumentando, a vítima falou, não, ela me subtraiu, ela me levou dos 2.750 reais e por isso que eu estou querendo o dinheiro de volta. Qual a idade da vítima, doutor? Por volta, não me recordo. Mas já é um idoso ali, 70 anos. Sim, sim, já é um idoso. Foi lá só para sacar benefício para poder fazer outro tipo de transação. Eu pergunto, o Branquinho, para o delegado, até a gente não tinha nem conversado sobre isso, é justamente para você, de casa, orientar aí o seu familiar, né? Geralmente vai tirar a aposentadoria, o benefício ali de última hora, deixa aí sozinho e acaba entrando nessa linha de golpes aí desses criminosos que vêm de fora, inclusive, para tentar a sorte aqui em Goiás. Só que eles esquecem que aqui no nosso estado a polícia age e age rápido. Rápido. Muito obrigado, Fred Silveira. Coloca a foto dela na tela. Como é que é que o doutor falou? Que aumenta esse tipo de conduta. Era a foto dela na tela, se você foi vítima dessa mulher. Não, doutor, repete. Principalmente, nesse período, do dia 27 ao dia 5 de cada mês, aumenta esse tipo de golpe. Por quê? Porque é exatamente o período em que os idosos recebem os seus benefícios. Exatamente, Branquinho. Foto está na tela, suspeita de aplicar golpes, inclusive golpes em idosos, porta de banco se fazendo passar por funcionária. E o que me surpreendeu e me entristeceu mais ainda é saber que ela tentou jogar essa para cima do povo ali, tentou colocar o povo contra a pessoa que ela estava tentando roubar. Eu sei que o termo certo não é roubar, mas é roubar mesmo. No popular é roubar. Pelo amor de Deus. Se você foi vítima dessa mulher golpista, a polícia está tentando assar o parceiro dela, você procure o quarto DP lá no Garavello. Valeu, Fredão. Muito obrigado. Agradeça também ao delegado. Daqui a pouco a gente volta.